E aí seu mito, suave, beleza, tudo tranquilo, tudo na paz, tudo de boa? Rapaziada, manos, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um evento muito top que tá pra chegar no Istanbul Guys E também sobre skins novas que você vai ganhar participando desse evento Dentre elas, essas skins que vocês estão vendo agora Sim rapaziada, vai ter um evento e eu já adianto pra vocês Que vai ser do dia 15, hoje do dia 15, até o dia 20, beleza? Que vai ser este evento e eu vou explicar pra vocês tudo Desde como se inscrever no evento, desde como começar a participar Até como conseguir esses pluggers ou esses desentupidores né Que é uma nova moedinha pra você conseguir comprar essas skins, beleza? Como vocês podem ver tem várias skins e são skins bonitas Na minha opinião são skins legais que fogem um pouquinho do tema Mas tipo, muito legais mesmo né Tipo, vocês podem ver que é diferenciada né Tipo, não é igual aos que já tem Não, é algo muito diferente com uma outra vibe muito da hora É uma parceria que o Istanbul Guys tá fazendo com o Rabbits né E aí lançou, está lançando essas skins desses eventos, beleza? Então bora pro vídeo, deixa o likezão, dá essa moral puxavão Que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo pra vocês conseguirem participar, jogar Pegar os pluggers né, que é os desentupidores E depois conseguir comprar essas skins que vão vir na loja Bom rapaziada, de início vocês podem ver aqui que tá tendo Vamos por o mapa do Treasury Box Treasury Box? Não, do Treasury lá, enfim E aqui tem esses negocinho, esses sacarrolhos, esses negocinho doido aqui Desentupidor de fogão Desentupidor de fuscão E bom time, basicamente ao invés de ser moeda É esses desentupidores né, que é os pluggers Chamado plugger E como é que funciona galera Nesse evento você vai participar Vai pegar esses pluggers e você vai ganhando né Rodada após rodada Na rodada 1 vai ter certos mapas Rodada 2 outros mapas E rodada 3 também outros mapas Eu vou colocar pra vocês aqui os mapas né E vou falar pra vocês quais serão os mapas Mas mano, bem tranquilo E aí cada vez que você participa E você ganha Cada vez que você participa Você ganha esses pluggers Que serve justamente pra você Comprar essas skins Beleza? Então bora lá Que eu vou deixar bem detalhado pra vocês Bem explicadinho Mas como vocês podem ver Não tem muito segredo É só jogar esse tipo de salinha Com esses pluggers aqui Né, você vai catando e tal Vai pegando posição Vai passando Vai ganhando a sala E cada vez que você ganha Você ganha vários e vários pluggers Que é os desentupidorzinho Pra você comprar as skins Então galera Como a gente pode ver Tá tendo vários mapas né Não é só o treasury Antes eu achei que era só o treasury Lá e tal Mas não Tem até também over e under Entre outros Que tá valendo tá Então o objetivo aqui de primeiro É você pegar esses pluggers E você passar também Você vai conseguindo posição Vai conseguindo subir ali No seu ranking né E aí você vai conquistando Esses pluggers O ranking que eu falo É o ranking do top 8 Do top 16 Ou top 1 Beleza E eu vou explicar pra vocês Quais mapas que vai vir agora E quantas vocês conseguem pegar Por plug né Por partida Quantos pluggers você consegue pegar Fechou? Ou desentupidores tá Qual termo vocês acharem melhor Ó menininho O jeito que vai ó Meu Deus do céu Pega a burla E bom rapaziada Eu peguei uma colinha aqui Porque o chavão não é de ferro Pra gente ver quais os mapas Ó e eu vou falar aqui pra vocês Na rodada 1 Os mapas vão ser diversos tá Entre eles Treasure Slant Over e Under Lava Rush Space Race Super Slide Lost Temple Hot Wheels Tile Fall Cannon Climb Fire Flip Spingle Round Entre esses daí tá Então vão ser vários mapas Na primeira rodada Na segunda Vai ser Treasure Slant Ice Rates Humble Stumble Pivot Push Super Ball Scramble né Super Ball Scramble Jungle Roll E Paint Splash E no terceiro Vai ser Roney Drop Bombardeio Laser Block Dash Lava Land Bot Bash Hush Hour E como é que vai funcionar Vão ser esses mapas Desde a primeira rodada Até a terceira E como é que vai funcionar Chavão Pra eu ganhar Esses sacarrolhas Ou esses Desentupidores Ou como é que faz Pra pegar esses Plugers Eu quero saber dos Plugers Eu vou explicar pra vocês Também agora Então rapaziada Pelo que eu entendi Tá Pelo que eu entendi É que Se você chega Na primeira rodada E você perde Vamos supor que você só chegou Na primeira rodada E perdeu Você consegue pegar Pelo menos 15 Em bolos 15 É Pluggers Diria eu 15 Pluggers Se você já chega Na fase 2 Na rodada 2 E perde ali Na rodada 2 Você consegue pegar De 50 Pra menos Então de 20 A 50 Ou de 15 A 50 Seria basicamente Isso E no caso Se você Passar para a fase 3 Pra rodada 3 Você consegue Pegar 100 Plugers E o vencedor Pelo que eu entendi Ganha A coroa Que ele venceu Mais 200 Plugers Pelo que eu entendi Tá bom galera Pelo que tá Aqui bonitinho No script Aqui Eu consegui entender Então vamos lá Recapitulando Round 1 Você consegue Ganhar até 15 Ah cheguei na Round 1 E perdi Você ganha até 15 Ah round 2 Você consegue Ganhar até 50 Round 3 Você ganha Até 100 Porém Se você ganhar A partida Você consegue Ganhar 200 Tá Foi isso Que eu entendi É É basicamente Isso Ou se não Ou se não O que que acontece Eles fizeram Uma cotação A respeito De tipo Ah você vai pegando Pegando e pegando Conforme você vai chegando Cada fase Pelo tanto que você pega Você chega naquele resultado Que eu acabei de falar Entendeu Ou se não Cada partida que você passar Você ganha essa quantidade Então eu não sei bem Como é que vai ser Porém A estimativa De mais ou menos Quantos Pluggers Ou quantos Desentupidores Você vai ganhar É mais ou menos Essa estimativa Então rodada 1 Até mais ou menos 15 Rodada 2 Até 50 Rodada 3 Até 100 E se você ganhar Creio eu Que é os 200 Pluggers Tá bom Então Só a gente jogando Mesmo Só a gente Participando do evento Pra gente ter certeza Mas foi isso que eu entendi A princípio Tá Mais uma vez o evento vai rolar Do dia 15 Ao dia 20 Fechou Ou seja De hoje Até o dia 20 Temos 5 dias aí E vou mostrar pra vocês Mais uma vez O Shop Tá rapaziada Que é onde A loja aqui Tá bom Então Essas são as skins E pelo que eu vi Não tá muito Cara Dependendo se a gente For conseguir Pegar aquelas 200 Por partida Né Vocês podem ver Que elas estão Num preço padrão De 600 Mil Mil Duzentas Duas mil Duas e quatrocentas A mais cara ali Se eu não me engano É 5 mil Que é a Especial Tá Então aqui é 1.600 2.000 2.400 5.000 1.600 Tá Então Você consegue Pegar todas elas É gratuita Basicamente Gratuita Você consegue pegar todas Justamente participando Do evento Conseguindo Esses pluggers Esses projetinhos E tudo mais E rapaziada Sabe uma coisa Que eu percebi Manos Que vocês Talvez não tenham visto Ou talvez sim Ó Se a gente for ver Ali em cima A gente consegue ver Quantos pluggers tem Né Os desentupidores Porém Uma outra coisa Que a gente consegue ver É que tem um ovinho Da Páscoa ali Então eu acho que vai ter Novidade Tá galera Vai ter novos eventos Sem ser só esse Do Rabbits Provavelmente vai ter algo Referente ao Especial De Páscoa Tá Então Aguardem isso Porque é isso Que está me parecendo Porque do nada Tem uns ovinhos Ali A gente não tem detalhes Particularmente A respeito disso ainda Porém Creio eu Que vai ser muito Da hora Esses eventos Que tem por vir E aí galera Eu gostaria que vocês Fizessem uma coisa Por mim Primeiramente Deixar seu like E segundo Colocar aqui No seu comentário Qual a skin Que você mais gostou Beleza Qual a skin Que você mais curtiu Se é essa Pretinha Se é essa Se é a Dourada Que é a especial A douradona Tá muito top Olha isso galera Tá muito bonito Manos Então Deixa aí o seu comentário Eu vou mostrar Pra vocês aqui Qual que eu gostei mais Pra ser sincero Galera Pra ser sincero Creio eu Que eu gostei mais Dessas duas Aqui ó Dessas duas Aqui galerinha Ai Vorta um pouco Cavalo Eu gostei mais Dessas duas Aqui Dessa daqui Primeiramente Porque parece Um coelhinho Tá Então eu curti ela Achei muito da hora E essa daqui também Porque ela parece Um ursinho Mano Um cachorrinho Sabe E também Na real Essa do estambulzinho Também tá da horinha Com os olhinhos Todos bugalhadinhos Olha isso mano Que coisa boba Essa dourada aqui Eu não curti Mano Porque é uma cor só Tá ligado É uma cor só Só dourado Então tipo Eu não acho muito da hora Porque não fica realçado Entendeu Então Não curti tanto Essa daqui também Tá da hora Tem um skateinho É Tá da hora Então é isso Deixa seu comentário aqui Qual que você gostou mais Tamo junto Um grande abraço Valeu E fui fui